Olha, as férias escolares estão no fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o tempinho aí com as crianças. Com os dias que restam, é possível viver experiências diferentes e criar memórias. Férias do meio do ano acabando. Muitas opções de lazer, principalmente para as crianças, encerram seus trabalhos nesse período. Mas um shopping de Goiânia tem se dedicado juntamente a algumas empresas para manter durante o ano todo opções de lazer que fazem sucesso nessa época. A gente, na verdade, quer agradar todo mundo, esse é o grande objetivo. E a gente quer fazer com que as famílias se divirtam juntos. Então, a nossa principal preocupação, na verdade, é trazer as pessoas e fazer com que elas se sintam bem aqui dentro. Fomos conhecer de perto algumas dessas opções. O Museu das Ilusões conta com mais de 70 atrações, proporcionando uma experiência lúdica, que reúne um acervo de ilusões de ótica e atividades que brincam com o cérebro e a razão. É uma exposição que reúne todas as idades, desde a criança pequenininha até o vovozinho. Todos são bem-vindos aqui e vão se divertir muito. Quem passou por lá para se divertir foi a Ambrosina, que viu o anúncio nas redes sociais e levou as filhas. É uma novidade, né? É a primeira vez minha aqui no museu. Então, eu vi as fotos no Instagram e achei muito interessante. As minhas filhas viram também e acharam, assim, muito divertido. Falei, não, então vamos lá conhecer para ver de perto como que é esse Museu das Ilusões, se realmente a gente tem essa ilusão. Eu cheguei agora e, assim, estou amando aqui. Muito legal. Para os mais pequenininhos, um espaço todo delicado é o Planeta Imaginário. Aqui são muitos os personagens infantis, para que cada criança possa esbanjar da criatividade e se divertir sozinha ou com as demais. No Planeta Imaginário, a gente oferece um espaço onde os pais podem deixar as crianças com segurança enquanto elas usam esse tempo para poder fazer compra dentro do shopping e do passeio, né? A gente oferece, além das brinquedos tradicionais, recriação dentro do espaço, envolvendo a energia para as crianças poderem gastar energia aqui dentro do espaço junto com a gente. O cantinho especial para as meninas é todo personalizado. Aqui elas mostram, desde bem novinhas, o quanto são vaidosas. A gente prepara o cabelo das crianças, a maquiagem, a gente faz umas coisinhas diferentes para elas ficarem mais alegres e se divertir aqui, porque a maioria gosta de se arrumar para brincar. É incrível. É tanto zelo e cuidado que atrai público até mesmo de outras cidades. Olha, eu agradeço até às meninas o espaço aqui, né? É que eu adoro. A Maria Flor frequenta aqui desde os 3 anos de idade, sempre eu deixo ela aqui, é bem acolhida, ela adora ficar aqui com as meninas. Eu mesma moro no interior, sempre venho aqui para fazer compra, e sempre, geralmente, aqui em volta, nos atacadão, e deixo ela aqui com as meninas, porque, assim, faz um bem para ela e para mim também, né? Que aí me ajuda a fazer as compras direito, e ela também no espaço onde tem mais crianças, né? Ela fica bem mais entertida aqui. Chegamos agora ao espaço que exige mais energia. Uma estrutura gigante e que tira todo mundo do chão. Bom, o McJump, ela já era um espaço de muito sucesso aqui no primeiro andar do shopping, e aí surgiu a possibilidade de expansão, né? De uma área muito pequena para 2 mil metros quadrados, então nós abraçamos essa ideia e trouxemos para o térreo do shopping 2 mil metros quadrados de diversão. Mas é um espaço que já é antigo aqui no shopping, nós só trouxemos a ampliação para cá. E no mundo em que as pessoas, inclusive as crianças, estão cada vez mais conectadas a telas, uma opção como essa chama a atenção, aliando música, exercícios físicos, diversão, e se torna também uma oportunidade para toda a família. O Patrício, por exemplo, já passou dos 30, mas está aproveitando para se divertir com a Elisa, de apenas um ano e seis meses. Já vim outras vezes, dessa, não é a primeira vez, e ela adora aqui, sempre que vem, e eu particularmente também gosto aqui. Gosta de pular e a Elisa vai puxar o papai, então? Vai, vai, ela já é cheia de energia já. Já o pequeno Pedro mostrou habilidade em todos os brinquedos disponíveis, apesar da timidez com as palavras. A da fita. Qual? A da fita. As gêmeas Júlia e Joyce tiraram um tempinho para brincar. Eu acho muito legal, tipo, tem várias coisas, basquete, pula-pula, eu acho uma diversão ótima para finalizar essas férias. E como vocês são idênticas, quem leva melhor aqui nas disputas, hein, Joyce? A minha irmã, cara, ela é mais agitada, mais animada, ela curte mais os lugares, eu também adoro, porque é um espaço onde as crianças podem brincar, se divertir, é muito bom. Se for para pular sincronizado, dá conta também? Então mostra para a gente aí. Opções para todos os gostos e idades. Em um mundo onde as rotinas de trabalho e estudo são exaustivas, existem bons locais para se distrair e relaxar. É isso aí, o que não faltam são opções, né, para se divertir aí com a criançada.